Fala galera, beleza? DPCTUTO aqui trazendo outra dica pra você que tá querendo fazer aquele ban, né? Querendo fazer aquela propaganda pra divulgar seu link de afiliado, produto, alguma coisa assim. Vou deixar aqui somente esse link desse site aqui que eu achei muito massa, cara. Ele é um site que tem imagens grátis de alta qualidade e vídeos curtos, cara, aqui ó. Você vê aqui, ó, o que é permitido. Vou deixar aqui, você bota uma pausa e lê. Não, vou ler. Todas as fotos no Pixel, será que é isso que escreve, estão disponíveis para uso comercial e não comercial gratuitos. A citação de créditos não é obrigatória, você não precisa citar créditos de quem é um artista, mas... Os créditos para o fotógrafo não são obrigatórios, mas são muito desapreciados. Você coloca que é bom pro cara, né, velho? Você pode modificar as fotos, use sua criatividade e edite as fotos como quiser. Já aqui, ó. Respeite o trabalho dos nossos colaboradores e observe sempre as decisões a seguir. Você, com a foto das pessoas, você não pode estar fazendo isso aqui, ó. As pessoas que podem ser identificadas na foto não podem aparecer em condições ruins. Tipo assim, você danificar a imagem pra parecer que é, tá ligado, velho? Não pode fazer isso. Não venda cópias não alteradas. Tipo assim, você não pode vender foto. Por exemplo, não venda como foto profissional, cartaz, você não pode fazer um banner e vender sem alterar. Você pode alterar a foto e você pode até vender, no caso. Não dê a entender que as pessoas ou marcam na imagem e endossam esse produto. Você não pode usar, tipo, capa de creme de cabelo. Você não pode vender. Não redistribua ou venda as fotos em outros bancos de imagem. Tipo assim, você não pode fazer isso. Repostar, né? Beleza, mas vamos aqui. Vamos ver aqui fotos, cara. Fotos de... Eu tava botando aqui, né? Eu vou ver foto de animais, cara. Repare só. Vou dar um like, uma pesquisada aqui. Opa, aqui, cara. Essa foto aqui mesmo, aí. Pra você fazer um banner muito louco de zoeira. Meu amigo. Ela é muito godzera, velho. Olha o modelo de fotos. Olha, aves. Porra, cara, que é muito só esse site aqui. E outra, é um banco de imagem. Free, mano. E pode usar, cara. Você pode usar desenho mapa aqui. Que foto massa pra fazer uma propaganda de alguma zoeira. E você vem aqui, olha o tamanho original. Você pode botar grande, médio, pequeno. Tá entendendo? Pode estar configurando. Mas, vamos ao que interessa, ó. Você quer fazer um vídeo curto, cara. De... Vou botar aqui, ó. Praia. Ou casamento. Não sei. Imagem, no caso, você tem várias, né, velho. E você pode estar usando, viu. Olha aqui que imagem, velho. Rapaz. Olha que imagem pra fazer uma estampa de camisa. Uma propaganda de seu bar. Tá ligado, velho? Muito louco. Mas, aqui, você pode estar também... A intenção aqui do vídeo é fazer... Mostrar a vocês sobre vídeos. Eu tô com sono aqui, galera. Mas, aqui... Opa, aqui você que vai fazer vídeo sobre casamento. Só tá 1080 aqui mesmo. E aí 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 quitado aqui as idéias só você usar sua cabeça e baixar esses vídeos cara muito louco os vídeos chover aqui é game mano você que quer fazer capa pra game mano olha não vou botar vídeo vou botar as fotos pra você ver que só tem aqui velho pra aqui velho opa aí meu amigo opa aí fazer um banner de game é um super controle desse nessa pegada você não vai achar não é essa mulher aqui desse jeito opa aí e tá pensa aí meu irmão você fazendo agora suas capas de vídeo banner para qualquer coisa aí eu vou botar jogos jogos essa parece coisa mais opa aqui mano pensa aí você fazer o seu seu thumbnail do seu vídeo aí ó monte louca com isso aqui bota um título um texto aqui parada pronto é isso aí valeu vou deixar o link na descrição você chega lá daquela pesquisada aí se gostou deixa o comentário lá que se inscreve no canal valeu